Oi, 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 oi Uba, uba, uba Gente, eu tô muito emocionado Dois anos sem cantar Voltar justamente na minha casa Meu Deus do céu Muito obrigado pela acolhida de sempre Mas hoje está sendo especial Hoje está sendo lindo Hoje está sendo maravilhoso Hoje eu já reencontrei tanta gente que eu estou assim Aí não pode apertar a mão, a gente dava um abraço Fazer o que? O amor da gente é mais forte do que qualquer coisa Eu te amo, triunfo! A noite é nossa, vamos cantar A noite é nossa, olhando a lua A noite é nossa, vamos cantar Vamos amar, vamos cantar A banda, a banda é com vocês, vai! A noite é nossa, olhando a lua A noite é nossa, olhando a lua A noite é nossa, olhando a lua Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No meu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol guarando nossas roupas no varal Eu quero ouvir a voz de triunfo cantando comigo Tu fez, tu fez Tu fez, tu fez Triunfo! Vai, Pablo! Abra uma leve das paixões que vem de dentro Deixa eu cantar com eles Tu vem chegando No teu cavalo E o som E a voz do anjo A voz do anjo No meu Baixinho, banda, pra triunfo cantar comigo Eita Nos sinos Eu quero tu vez Tu A voz do anjo A voz do anjo Sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Já escuto os teus sinais E tu virias numa manhã de domingo E eu Do sino Tu vês Tu vês Tu vês Tu vês Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês Tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês Tu vês Tu vês Oi, 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 oi Eu já escuto os teus Sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais